Entrevista com o treinador Claudinei de Oliveira para a partida de segunda-feira, Botafogo e Brasil de Pelotas. Professor, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio e TV. O Botafogo vem apresentando bons números ao final das partidas, em termos de posse de bola, número de chutes a gol, passes. Chega de preocupar o fato do Botafogo produzir isto tudo na partida e não vencer? Preocupa sim, Marcos, porque a gente, como a gente tem falado sempre, na maioria dos jogos, não em todos, mas quase todos, a gente tem jogado para ter resultados melhores do que a gente está tendo. Então a gente fica chateado, procurando soluções, trabalhando em cima de soluções. Mas é uma coisa positiva o que você falou, a gente tem criado, tem finalizado, tem entrado na área do adversário para finalizar, temos buscado o gol. Alguns jogos, a gente teve sim uma posse de bola boa, mas mesmo nos jogos que a gente não tem tanta posse de bola, quando a gente tem a bola, nós somos uma equipe agressiva, uma equipe que busca sempre o gol. Independente se a gente vai estar com a bola 30%, 40% do jogo, a gente sempre que pega a bola busca o gol. A gente não fica, tem esse mito da posse de bola, às vezes você ficar com a posse de bola só por ter a posse e alegar que com a bola você não toma gol, você não está sendo ofensivo, você está se defendendo com a bola. Você não está buscando ganhar o jogo com a bola, você está procurando se defender tendo a bola. Evitar que o adversário tenha a bola para fazer o gol em você. Então, a nossa equipe não, a nossa equipe sempre que a gente tem a bola, a gente busca o gol, por isso que a gente não fica tanto tempo com a bola. Eu pego a bola, vou e finalizo. O adversário vai ter a bola, assim que eu recuperar, eu vou tentar finalizar de novo. Então, a nossa equipe é muito agressiva nesse sentido, busca muito gol a todo momento. E não ficamos com a bola só por ter a bola. A gente vai ter a posse na hora que for necessário. Às vezes, está ganhando o jogo, precisa ter mais segurança. Mas, caso contrário, vamos buscar o gol. E, como eu falei, a gente está buscando alternativas para que esses bons números se materializem em bons resultados. Vencer o Brasil de Pelotas, segunda-feira, passa a ser obrigação? E, aproveitando, teremos estreia segunda? Se eu falar que é obrigação vencer o Brasil de Pelotas, eu estou menosprezando o adversário. É um adversário qualificado, como todos os outros da Série B. É uma equipe que vem tendo bons resultados, bem organizada. Então, nós precisamos ganhar, nós queremos ganhar, mas não podemos falar que é obrigação, porque eu estaria menosprezando o adversário. A gente precisa do resultado, talvez até mais do que o Brasil. A necessidade do nosso resultado é mais urgente do que a deles. Mas não vamos colocar que é uma obrigação vencer o Brasil, porque por ele é só uma coisa desrespeitosa contra a equipe adversária. A gente vai entrar com a mesma humildade que entramos em todos os jogos e buscando a vitória como buscamos em todos os jogos. Esperamos, sim, que esses fatores antecitados, esses bons números nossos, se tornem um bom resultado também. Não fique apenas um número, a gente consiga fazer os gols quando tivermos as chances e consigamos a vitória. Quando são estressos, possivelmente, vamos ter estresse, possivelmente. A gente tem jogadores novos aí que estão inscritos. Agora, se vão estrear, se vão iniciar jogando, se vão entrar durante o jogo, é uma estreia igual. Se o jogador jogar 90, jogar 45, ele entrando em campo está estreando com a camisa do Botafogo. Possivelmente, a gente vai sim ter alguns jogadores que ainda não atuaram, que vão participar dessa partida. Agora, a pergunta do João Fagiolo, do Globosport.com. Apesar da perda do Bolt para essa partida, você tem boa parte do elenco disponível e tem recebido reforços. Acredita que agora esteja próximo do ideal em termos de quantidade e qualidade de atletas por posição? Os atletas contratados estão bem fisicamente? Eu acredito sim, João. Acho que a gente está chegando próximo de ter um elenco bem encorpado para a Série B, mas sem deixar de estarmos atentos ao mercado. Isso a gente tem sempre falado. Acho que aquelas contratações que a gente queria fazer pontuais, a gente conseguiu fazer, não tão rápido quanto gostaríamos, quanto o torcedor, às vezes, gostaria, quanto a imprensa. Enfim, todos nós gostaríamos que já estivessem todos aqui na primeira rodada, mas a gente sabia que ia ter essa dificuldade para contratar. Estamos buscando e eu acho que agora estamos com o elenco bem encorpado. Agora temos que ter tempo para trabalhar com esse elenco e extrair o melhor de cada um desses que estão chegando também. E com relação à condição do atleta, sim, estão em condição boa. O Badir, na semana passada, a gente optou por não levar, porque ainda não estava em uma condição melhor, mas já treinou mais essa semana, já está em condição de nos ajudar. E o Gil de Vão e o Matheus Alessandro chegaram em plenas condições físicas, porque estavam trabalhando normalmente com os elencos de Cruzeiro e Fluminense. Então, estamos tranquilos, sim, com relação a isso. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O Botafogo tem adotado, na maioria dos jogos, uma postura mais reativa, esperando pelo erro do adversário para contra-golpear e tentar se prender. Pelo fato do time precisar voltar a vencer para não ficar ameaçado pela zona de rebaixamento, a postura do Botafogo contra o Brasil pode ser mais agressiva? Então, eu, assim, eu só discordo, assim, eu não acho que a gente tenha adotado uma postura reativa. Acho que a gente tem jogado organizado, né, como a maioria das equipes da Série B. E como foi falado na minha primeira resposta e como foi a pergunta que foi formulada, até em cima de bons números de finalização, de chances criadas. Então, a nossa equipe não é uma equipe que, como se costuma dizer, ou se gosta de taxar, joga por uma bola. Nossa equipe tem tido várias chances de gol em todos os jogos que a gente tem feito. Então, nós não jogamos só nos defendendo contra o Cruzeiro, contra ninguém. A gente joga, sim, uma equipe organizada defensivamente. Eu não vou abrir mão de ter uma equipe equilibrada. Agora, a gente vai estar organizado e não vamos nos expor mais do que nos expusemos em outros jogos contra o Brasil de Pelotas. Se a gente está, se é um consenso de todos, que a gente está com dificuldade de fazer gols, né, que a nossa equipe tem feito poucos gols na competição. Então, você não pode imaginar que se você jogasse, escancarar a sua defesa, jogar aberto, se você tomar um, dois gols, você vai fazer três no jogo. Se a gente está com dificuldade de fazer um, dois no jogo, a gente não vai jogar muito exposto porque a gente não tem essa segurança que a gente vai fazer dois, três gols no jogo. Então, a gente vai, sim, ter equilíbrio, como a gente já teve todo o jogo, e sempre que tiver a bola, buscar o gol. Isso eu não abro mão. Agora, quanto tempo a gente vai ficar com a bola, se vai ser mais ou menos com o adversário, aí depende de característica de jogo, depende de detalhes que cada partida tem as suas nuances, tem as suas diferenças. Agora, a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Com esses novos reforços que chegaram, o quanto você acredita que seu time ganha em qualidade? Ah, eu acho que ganha bastante qualidade. São jogadores que a gente já conhece, né, cada um dentro do seu momento, que a gente tem que respeitar. O Badir é um atleta que trabalhou comigo no Atlético Paranaense, tinha feito um, antes, um campeonato maravilhoso aqui pelo São Bernardo, o Atlético Paranaense contratou. Trabalhei com ele no Atlético Paranaense durante o Brasileiro de 2014, quando nós chegamos no oitavo lugar. Fizemos uma grande campanha, no começo de 2015, depois eu saí do Atlético, não tinha encontrado o Badir, sei que ele foi construir sua carreira na Europa, retornou para o Guarani, não teve uma sequência tão boa no Guarani. Então, a gente contratou em cima do conhecimento que a gente tem do atleta, da possibilidade de negócio que apareceu, e confiando que o Badir vai nos ajudar bastante. Júlio Ivan, Matheus Alessandro, Júlio Ivan é um atacante com um bom histórico, infelizmente teve um problema de lesão, quando estava, acho que, inclusive, negociado já. Mas é um jogador que a gente gosta da característica, um jogador que te dá um pouquinho diferente do tanque, né, já sai um pouquinho mais da área, movimento um pouquinho mais que o tanque até. E eu acho que precisa ter essa disputa ali, o tanque estava, vamos dizer, sem sombra, né, no bom sentido, não que ele estivesse acomodado, muito pelo contrário. O tanque é um dos jogadores que mais se dedica durante o jogo, a gente percebe isso, tanto que tem jogado 90 minutos praticamente todos os jogos. Mas é importante ter um momento que a gente possa perder o tanque por um motivo ou por outro, ou que o tanque possa não estar bem no jogo, a gente tem um substituto ali à altura, eu acho que o Júlio Ivan se encaixa nisso. E o Matheus Alessandro é um cara de beirada, joga de um lado, tanto do lado quanto do outro, tem um drible bom, contra um bom, termina bem a jogada. Então são os jogadores que vêm agregar aqueles bons jogadores que a gente já tinha aqui. Eu sempre falei que o nosso elenco era bom, mas que até os melhores elencos do Brasil estão buscando contratações. Então a gente está buscando qualificar, acho que conseguimos, e estou satisfeito com as contratações, espero que cada um deles possa corresponder àquilo que a gente espera, e cada um, que a gente possa ter o melhor Badia, o melhor Matheus Alessandro, o melhor Júlio Ivan, para que eles possam nos ajudar na sequência do campeonato. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, o Botafogo terá dois jogos em casa, contra Brasil de Pelotas e CRB. Com duas vitórias, tudo volta ao normal. Mas essa pressão por dois resultados positivos, pode interferir no emocional também do elenco e colaborar para mais um obstáculo a ser superado a partir de segunda-feira? Pode, sim, pode. A gente, assim, cada jogador reage de uma forma, né? Acho que a nossa equipe é uma equipe que tem reagido muito bem à pressão. Tanto que a situação que a gente voltou no Campeonato Paulista, a gente teve uma reação muito positiva. A gente fez o jogo contra o Guarani, que era uma equipe tida como uma das mais fortes do interior, que vinha fazendo um bom campeonato. A gente entrou com dificuldade para treinar dentro da normalidade, que os outros tiveram a mesma facilidade que os outros tiveram de treinar, a gente não teve. Eles entraram, jogadores com Covid, como já foi citado, nove jogadores que não puderam treinar normalmente. E a gente entrou, precisou ganhar do Guarani e ganhou. Então, eles deram uma resposta positiva. O próprio jogo do Red Bull, apesar de ter perdido, a gente competiu até o final do torneio interior. Mostraram mais uma vez a sua capacidade. Então, assim, eu confio muito que não vão sentir tanto, mas podem sentir. E para isso está a comissão técnica. A gente tem que tirar um pouco da pressão deles, assumir a responsabilidade, como comandantes, né? Tirar a responsabilidade dos atletas, na medida do possível. A cobrança tem que existir internamente, mas externamente a gente tem que dar essa confiança para eles, passar essa confiança. E que o torcedor também confie, dê um voto de confiança a esse grupo, como eu já pedi antes lá no Paulistão, e eles deram, e as coisas aconteceram. Que dêem o voto de confiança. A gente vai jogar sempre para vencer. Eu acho que nenhum jogo que o Botafogo entrou até hoje, pelo menos desde que eu estou aqui, pode-se dizer que o Botafogo entrou para empatar, ou entrou para perder de pouco. A gente sempre entra para vencer, às vezes não conseguimos. E esperamos que a gente consiga nesses dois próximos jogos, para que a gente, como você falou, volte da normalidade. Até em termos de pontuação, a gente tem uma tranquilidade maior para trabalhar na competição. Professor, agora a pergunta do Vinícius Rocha, da SBT Sports. Ele cita o jogo contra o Havaí na secada, como um dos melhores do Botafogo nessa Série B do Brasileiro. E ele pergunta se o time vai lutar, como lutou contra o Havaí. Eu acho que nenhum jogo faltou luta, faltou entrega. Eu acho que a gente tem competido todos os jogos, e às vezes a gente não consegue vencer. A gente não pode associar, vamos dar o exemplo do jogo do Náutico. Nós tomamos três gols do Náutico porque nós não corremos, não. Tomamos três gols do Náutico, o time do Náutico acertou três belos chutes. Talvez a gente não tenha conseguido bloquear o chute por alguma questão tática de posicionamento. Mas não faltou entrega, os jogadores correram o jogo inteiro. Mesmo no primeiro tempo, quando perdíamos, fizemos o gole deles fazer algumas grandes defesas. Então, assim, eu não vejo falta de empenho, falta de luta. O jogo do Havaí, como a gente teve muitas chances de gol, nosso time foi muito dominante. Então, dá a impressão que a gente correu mais, muito mais com o adversário. Não foi isso, não. A gente encaixou o jogo bem taticamente. Tecnicamente, jogadores tomaram boas decisões. Faltou botar a bola para dentro. Poderia ter sido uma goleada aquele jogo, né? Que não é normal, o goleal vai na ressacada, mas tivemos chance de fazê-lo. Mas eu não acho que nos outros jogos faltou luta, ou que a gente correu mais contra o Havaí do que nesses outros jogos, não. É característica de jogo, de jogo a jogo. Eu acho que a gente se entregou todos os jogos desde que eu estou aqui. Inclusive o da Inter de Limeira, que a gente sempre cita que foi o pior jogo sob o meu comando na parte técnica e tática. Mas a gente correu até o final, tanto que viramos o jogo nos últimos minutos. Então, com relação a isso, a competitividade da nossa equipe, eu estou bem tranquilo. Aí a questão tática e técnica, tática que eu tenho que ajustar, né? Em cima do adversário. E a técnica que a gente tem que trabalhar como trabalhamos. E na hora do jogo, a execução técnica do atleta. Torcer para que eles tenham as melhores execuções técnicas, as melhores tomadas de decisão, para que a gente possa conseguir o resultado.